E aí galera, já viajei, já cheguei, tava preparando pra começar a gravar. 999.164, vai chegar. Eu acho que vai dar tempo de ver, acho que eu vou estar aqui, porque meu programa começa a gravar. Reduziu, caçamba. Eu começo a gravar às 16, eu acho que vai dar tempo. Realmente, eu tô pegando aqui. Tá lá. Deixei o celular ligado, me acompanhando um por hoje. Alô galera que assiste o meu canal! Tudo bom com vocês? Eu sou 10% de Whindersson Nunes. Olha, tá subindo. Alô galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Come ouve, meu amor. Alô galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Quase. Alô galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Isso aqui é igual viagem quando a gente quer chegar, né? Ou o filho da gente quer chegar. É igual o burro do Shrek. Agora já chegou? Agora já chegou? Agora já chegou? Quando você não olha, ele passa. Quando você fica olhando, não passa de jeito nenhum. Puta, eu preciso ver aqui minha contagem aqui. Ih, caramba. Tá faltando, gente. Segura aí, segura aí. Segura aí. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!